Música É importante deixar claro que modificar a armadura de clave não é a mesma coisa que modificar a tonalidade de uma música. A mudança da armadura de clave serve para fixar o tom da música, evitando assim a escrita de acidentes ocorrentes, e pode ser utilizada antes ou depois da edição de uma partitura. Se você não sabe como utilizar essa função, clique no link que está na descrição abaixo desse vídeo. A função transpose serve para modificar a tonalidade da música toda ou de um trecho específico que já foi escrito. Com a partitura em andamento, selecione os compassos desejados ou a partitura completa através do atalho Ctrl A. Vá até a guia Note Input e clique no botão Transpose ou utilize o atalho Shift T. Uma nova janela se abrirá. Na parte superior, Transpose By Key, podemos modificar o tom escolhendo entre três opções. Closest significa que a escrita será modificada através do menor intervalo. Ou seja, se a música estiver em Sol maior e você quiser modificá-la para Mi maior, a escrita ficará mais grave. E será refeita no intervalo de terça menor descendente e não de sexta maior ascendente. Se você escolher as opções Up ou Down, você controla exatamente a direção intervalar que será aplicada na transposição. Outro modo de especificar a mudança de tom é escolhendo o intervalo. Na mesma janela, escolha a opção Transpose By Interval. Através das opções Up ou Down, controle a direção da transposição. Na primeira lacuna, escolha a qualidade do intervalo. Na segunda lacuna, escolha o tamanho do intervalo. Na parte de baixo dessa mesma janela, se a opção Transpose Key Signature estiver marcada, a função Transpose mudará automaticamente a armadura de clave da partitura. Se esta função for desabilitada, a escrita sofrerá mudança de tonalidade e a armadura de clave será mantida. Mais abaixo, podemos habilitar a função Use Double Sharps or Flats, para que a transposição acompanhe fielmente a teoria intervalar empregada na escrita. Se desabilitarmos esta função, o Sibelius utilizará automaticamente o recurso de enarmonização, ou seja, trocará, por exemplo, uma nota Fá dobrado sustenido por um Sol. 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 O que é isso?